Gisele, eu vi que você entrou, escreva aí alguma coisa. Porque eu concluí o vídeo e todos os comentários apareceram, só que pra mim não apareceu. E eu não sei qual que é o problema aqui, não. Olha, agora apareceu os comentários pra mim. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? E me deu um trabalho achar a camerazinha na página, né? Fiquei procurando, procurando, procurando e nada de encontrar. Porque no perfil do Facebook mesmo, é no lado de esquerdo. E aqui na página, do lado direito. Compartilhe de novo agora, viu? Quem já compartilhou, por favor. Eu quero ir mostrando a vocês aqui. As peças que eu tenho aqui prontas, tudo estilotex. Vocês lembram que há uns dois meses que eu postei um monte de tecidinhos de Natal, né? De estilotex. Aí eu mandei a minha costureira fazer, né? A Rosemary Albuquerque, de lá do Rio de Janeiro. A Rose, né? Aí ela mandou pra mim e chegou tem uns dias. Ficaram lindos. Olha que coisa bonita, né? Só que o bico-papagaio, eu quis fazer no tecido goiaba, né? Pra mostrar a vocês. Depois eu pedi pra minha aluna fazer o acabamento. Aí eu mostro a vocês. Oi, Luciana, tudo bem? Boa noite. Ana Maria Lopes, boa noite. Aqui tá um calor, Maria. Oi, Marilene, minha querida. Tudo bem? Padinha, tudo bem? Ana Célia, tudo bem? Sueli Castro, boa noite. Dina, Dina de Souza, Gisele. É mesmo, Gisele? Manda foto. Aí deixa eu ir mostrando a vocês. Olha esse outro tecido aqui, ó. Esse acabamento. Com a linha, olha. Ah, não mostra no vídeo. A linha, ela é dourada. Ela tem um brilho aqui. Não dá pra ver, infelizmente. Tem muitas tampas bonitas, Estrelotex. E esse lançamento novo, né, Bia? Agora fiquem de olho. Olha esse, que lindo também. Olha esse aqui. Que bonito também, né? As estampas. Oi, Fátima, tudo bem? Olha esse outro. E esse bordado aqui da máquina, essa linha, ela brilha. Quem costura sabe qual linha que é, né? Olha esse outro aqui. Olha esse outro. Que é um pouco diferente de um que eu já coloquei aqui. Esse é perfeito, né? Olha a coisa linda. Eu poderia ter pintado esse bico papagaio nesse, né? Boa noite, Marina Alva. Boa noite, Arlete. Muito obrigado, Arlete. Olha esse outro. Tudo Estrelotex. Tem esse também, o bico papagaio, no vermelho, ó. Tem as bolas. Gente, esse tecido com esse fundo. Preto. É muito bonito, né? Boa noite, Fátima. Só vou terminar aqui de mostrar. Pra gente iniciar a pintura, tá bom? Não vou me estender muito, não. Olha esse outro aqui, ó. Com essa combinação, ó. Esse tecido preto. Tem um monte de floquinho de neve aqui, ó. A Rose Arrasa. Rose Mary Albuquerque. Olha esse outro, que beleza. Essas flores aqui, ó. Não sei se no vídeo vai mostrar. Mas esse detalhe verde aqui das nervuras, ele é todo dourado. Parece glitter, né? É glitter, na verdade. O efeito aqui. Essas pinhas aqui também. É tudo dourado aqui. Tudo glitter. E é tudo digital. Olá, Renata. Marley, tudo bem? Muito obrigado. Marley Albuquerque. Rosely. Olha esse aqui de anjinhos. Que fofo também, né? Eu queria que vocês vissem isso aqui, ó. Ó, agora tá mostrando, né? O brilho, ó. Olha esse outro. Tem pássaro, tem velas. Todo esse detalhe aqui, essas cores douradas, ela tem glitter. Olha esse aqui também. Com os bonequinhos de neve. Esse com fundo azul aqui também ficou lindo, não foi, gente? Olha, azul com vermelho. Essas cores complementares perfeitas, né? Boa noite, Marinalva. Fernanda Siqueira. Olha ela. Tudo bem, Fernanda? Agora, gente, o que eu fiquei encantado é esse caminho de mesa aqui, ó. Só que eu acho que não vai dar pra mostrar ele todo aberto. Olha só. É um trilho de mesa. Com a estampa, né? A Rosinha ainda colocou um lacinho fofo aqui no canto, ó. Aí depois que eu pintar, eu vou mostrando a vocês. Porque aqui tem coisa pro Natal do ano que vem ainda, né? Que eu espero que seja bem melhor que esse. Olha esse outro trilho de mesa. E o tecido branco é aquele tecido que a gente usa pra pintar os panos de copa mesmo, tá? Ó. Colocou mais um lacinho aqui, a Rose. Renata, tudo bem? Rosângela. Sônia, Cristina, Eliane, Jacinto. Boa noite, Dulcinea. Cecília. Muito lindo esse, né, gente? E olha. Olha os lacinhos aqui no canto. Tem até umas estrelinhas aqui, ó. A Rose é muito caprichosa. Depois que eu finalizar e salvar a live, eu vou marcar o nome dela aí pra vocês entrarem em contato. Quem for do Rio de Janeiro, entrar em contato com ela, que ela trabalha muito. Olha esse aqui com as casinhas do passarinho, ó. Que fofo, né? Boa noite, Maria Regina. Ai, que comentário gostoso. Obrigado, Maria. Prazer todo meu. Compartilha aí. Chama as amigas. Aí esse é repetido. Ó. E mais um caminho de mesa. São três. Só que as estampas são diferentes. Olha só. E lembrando que nós vamos trabalhar aqui no tecido novo, né? Um lançamento novo da Estilotex. Esse aqui é a cor goiaba. Olha que cor linda. Eu amo essas cores, assim, do acento claro. Preto eu nem gosto muito. Porque preto dá muito trabalho trabalhar nele, né? Embora tem muitas possibilidades de coisas que ficam belíssimas no fundo preto, né? Mas quem é que é fã de preto? Me fala. Acho que quase ninguém. Tô falando mal, não. Agora, essas cores, assim. O jeans. Aquele azulzinho jeans. Maravilhoso. Olha. E na câmera, é o mesmo tom dele mesmo aqui, pessoalmente. Eu tô comparando aqui, ó. É a mesma coisinha. Não muda nada. Olha que cor bonita. E o cinza? O cinza é perfeito, olha. Incrível a cor, né? É esse mesmo tom que tá mostrando aqui no vídeo. O cinza ainda fica um pouquinho mais claro. Porque o cinza é clarinho mesmo, né? Então, tem aqui uma luminária me auxiliando. Então, acaba clareando, refletindo um pouquinho mais. Né? E os outros tecidinhos. Olha esse aqui que charme, ó. Quando eu olho pra isso aqui, eu fico imaginando uma camisa feita com... Com isso aqui minha mãe ia amar, né? Porque minha mãe, ela costura roupa também. Maravilhoso. Olha isso aqui. Nossa, isso aqui é perfeito, olha. Lindo, né? Olha esse aqui, ó. Essas estampas. Tem a gaiolinha, uns pássaros. Perfeito também, né? E esse aqui também é muito bonitinho, ó. Prontinho. Prontinho. Chega de mostrar pano. Vamos ao que mais interessa aqui, né? Deixa eu ver quem mais apareceu. Fátima Nascimento. É verdade, Fátima. É bom mesmo. Tudo que é branco, né? Facilita muito. Então, agora, quando a gente quer fugir desse padrão, né? Por exemplo, pintar uma fruta, algo que leva a outra cor, a não ser o branco, né? Então, já dificulta muito. Não é mesmo? Boa noite, Lice. Então, meninas. Pessoal, eu vou finalizar ele e amanhã eu vou postar o risco e o guia de cor, tá? Eu não preparei ainda o risco porque eu desenhei direto no pano. Aí, só depois, né? Dele prontinho. Vou passar o papel aqui em cima. Colocar o papel vegetal aqui em cima. Aí, eu risco. Aí, eu posto pra vocês depois, tá bom? Eu quero ver tudo pronto, viu? Vamos animar esse Natal, né, gente? Que esse ano... Nossa, esse ano tá duro, né? Olá, Adaí, Aldaíza. Tudo bem, Aldaíza? Lúcia. Eliane Jacinto. Bete, minha aluna querida. Tudo bem, Bete? Você tá aí? Sim, Eliane. Eu vou postar amanhã, tá bom? Marcos Rodrigues. Tudo bem, meu querido? Fabuloso. Ildevânia, boa noite, Ildevânia. Renata Magrini. Valéria Sanchez. Tudo bem, minha querida? Então, vamos lá. As cores que eu escolhi pra trabalhar nesse tecido goiaba foram as seguintes. O fundo, eu trabalho aí com o terra queimada. Eu deixei um pedacinho aqui, porque é tudo repetição, né? Aí, o que que eu vou fazer? Nesse trabalho aqui, geralmente em tecidos de cor e cores escuras, eu não vejo necessidade de tá usando diluentes, não. Tá bom, gente? Eu uso a pinta pura, né? No máximo, eu molho só o pincel pra hidratar, tá? Eu deixo os meus pincéis aqui na água antes de começar a pintar. Ele já vai hidratando, né? Então, vamos lá. Lejurista de material. Tecido Estilotex na cor goiaba. As tintas sempre Acrilex, né? E os pincéis, aqueles de cabo amarelo que todo mundo conhece, né? Esses que eu uso é da referência 456, que é o mesmo lixo, corto e o mesmo lixo, tá bom? Eu gosto deles mais quadradinhos assim, ó. Aqueles que vêm de fábrica, eles são mais fininho a ponta, né? Mais estreita. Então, vamos lá. Eu deixei aqui uma folha, uma pétala, né? Que também é uma folha, né? E deixei essa folha aqui com a base, que já está seca. Eu vou só ampliar um pouquinho mais, igual eu faço em minhas aulas. Inclusive, convido a todos a participar de minhas lives em grupo fechado. O valor é bem acessível, tá? Toda semana eu entro ao vivo. Dá um trabalho ampliar aqui, nossa. Só um momentinho, peraí. Aí. Prontinho. Aí, pessoal. Esse pincel aqui é o pincel número 12. Ele já apagou a numeração, né? O que é que eu vou fazer? Eu pego terra queimada. Olha só, dessa maneira. Venho no pratinho, ou num paninho, tirando um pouquinho do excesso. Aí, eu vou vir aqui nos cantinhos, ó. Pincel em pé. E vai girando o pincel para fora. E esfumando, né, ó. Eu descarreguei todo o excesso aqui, no cantinho. Aí, eu vou limpando o pincel. Eu vou espalhando, vou avançando e ele vai morrendo. O tono, ele vai clareando, né? Vou pegar mais um pouquinho. Venho no prato, tiro um pouco do excesso. Aí, eu vou vir aqui nesse outro cantinho. Então, todo o trabalho, toda a sombra dele foi feita dessa maneira, tá? Olha só. E combina muito bem essas cores aqui no tecido goiaba. Sim, Arlete. Eu vou liberar sim, tá bom? Depois de pronto, amanhã, ou hoje, se eu conseguir fazer isso hoje, eu vou postar o risco com o guia de cor, tudo direitinho, tá bom? Olha só. E eu posso estender um pouco mais esse sombreado, né? Pra lá. Mais uns dois dedinhos, ó. Eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o pincel Pituá, o 462, número 4, da Condor. Sequei bem ele, porque como ele é fofo e redondo, ele absorve muito a água, né? Então, ó. Ele pode manchar, né? Ele vai expandir. Então, você tem que pegar e apertar bem ele com o pano, ó. Pra secar bem. Aí, eu venho aqui. Olha só. Trabalho no prato. Tiro muito o excesso dele no paninho, tá? Tirei o excesso. E eu vou dar mais uma esfumada levemente, ó. Usando só a ponta do pincel, ó. Leveza no braço, tá? Porque se eu colocar todo o peso, ele vai escurecer aqui, né? Vai pegar mais o tom. Eu quero só uma poeirinha, tá? Olha só. Se fosse no tecido branco, eu teria que ter mais um pouco de cuidado, né? Porque aqui, como o tom é quase tom sobre tom, não é verdade? Porque esse terra queimado, porque esse terra queimado, ele é um marrom meio rosado, né? Então, facilita muito mais em sombrear numa cor assim escura, como essa aqui. No próprio tecido vermelho também dá pra sombrear com essa cor rústico, sépia, preto, ou mesmo um verde, né? Olha só. Prontinho. Feito isso, pessoal, eu vou passar pra essa folha. Para a folha, eu escolhi aqui o verde grama. Verde grama. Siena natural. O rústico. Amarelo limão. Não, esse é o canário. Amarelo limão. Vão compartilhando, chamando o pessoal, tá bom? Eu quase não faço live aqui nessa página. Tenho que começar a movimentá-la, né? Vou usar o verde pistache também. E o nosso branquinho, o nosso mestre, né? Sem ele a gente não vive. Prontinho. Prontinho. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Boa noite, Ednauva. Lice. O Osto. Boa noite, Osto. Obrigado, Marcos. Arlete. Boa noite. Jairo. Obrigado, Jairo. Céia. Josiane. Oi. Tem... Arlete. Josiane. Marilene. Você gostou, Marilene? Que bom. Marilene é um espetáculo também. Amo. Karina. Tudo bem, Karina? Jairo. Shirley. Então, vamos lá. Mesmo pincel. Pincel número 12. Olha só. Eu vou começar com siena natural aqui na ponta. Fazendo um preenchimento, né? Ó. Movimentando movimentos circulares. Eu preencho bem o espaço. Ó. Agora eu vou completar com o grama. Não vou chegar aqui no pezinho dela, né? Nos cantinhos. Não vou cobrir toda com o grama. Agora, pego o rústico. Não necessita estar lavando o pincel o tempo todo, né? Só se você for mudar para um branco, por exemplo. Aí, às vezes, a gente é obrigado a limpar, né? Porque senão vai ficar manchado. Suja o branco, né? Olha, eu venho com o rústico passando em volta da nossa pétala do bico do papagaio. Aqui também, né? Essa aqui já está pronta. Eu passo com todo o cuidado para não borrar, né? Olha só. E esfumo isso aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho do rústico na ponta do pincel. Venho aqui. Olha só. Aí, agora, eu vou lavar o pincel. Porque aqui eu vou começar a iluminar, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o siena. Venho aqui no prato. Olha só. Está mostrando? Está mostrando. Aí, agora, eu vou pegar o verde pistache. Misturo os dois aqui. Não misturo muito. Só dou uma mescladinha aqui, básica, ó. E com esse excesso de tinta para fora, para fora, ele fica em cima do pincel. Eu vou trabalhar umas pinceladas de fora para dentro, fazendo uns apertões, ó. E puxando no sentido do pezinho da folha, né? Olha só. Aí, eu venho esfumando. Trabalho aqui uma pincelada formando a ponta da folha. Desse lado também. Mais um apertãozinho, ó. Agora, eu vou iluminar. Eu vou fazer umas pinceladas do outro lado também. De fora para dentro. Olha só. Mais verde pistache e mais siena natural. É o mesmo movimento desse lado esquerdo, tá? Eu repito do lado direito também, ó. De fora para dentro. Olha só. Agora, aqui no meio da folha, eu vou pegar um pouquinho do amarelo-limão, venho aqui na misturinha, sujei o pincel todo, né, ó. Ele vai misturando com a outra cor e isso vai dando uns efeitos legais. Aí, agora, eu pego o branco, ó. Dou uma trabalhada, como se fosse passando manteiga no pão, ó. Para toda a seda ficar bem incorporada aqui de tinta, né? Aí, eu venho aqui, pessoal, aqui no meio, encostado aqui na nossa sombra. Eu jamais posso pincelar para cá, em cima da sombra, né? Tem que ser o sentido oposto, né? Aí, eu dou um apertão, ó. Uma vírgula. Olha só. Novamente. Olha só. Pincel em pé. E aqui, eu vou esfumar. Certo? Do outro lado, eu vou iluminar um pouquinho mais com essa misturinha, tá? Branco, amarelo-limão. Olha só. E eu vou reforçar essa luz aqui, ó. Outro apertão em cima. Mais outro. Olha só. Aí, por que foi que aquela folha ficou só com aquela base, né? Tem uma aqui só com a base. Eu precisei sair na carreira aqui. Aí, não concluí ela. Aí, deixei lá, né? Aí, cheguei aqui, já estava quase na hora de entrar ao vivo. Olha só a nossa folha. Como está ficando, né? Eu não gosto muito de retocar, pessoal. Não gosto muito de retocar, não. Eu limpei o pincel, olha. Lavei e sequei no pano. Só para eu voltar aqui e mesclar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. Temos a nossa folha pronta. Aí, agora eu vou passar para aquela outra que ficou, secou, porque eu precisei sair. Né? Algumas ficaram mais escuras, mais verdes. Por quê? Porque eu coloquei mais verde. Né? Mais verde grama. Olha só. Baixar um pouco o zoom. Obrigado, Marilene, Fernanda, Vera. Boa noite, Vera. Bem-vinda, Vera. Maria de Lourdes. Vão compartilhando, pessoal. Vão chamando as colegas. Vai ficar gravado sim, Joalice. Joinha. Boa noite, Célia. Boa noite, Tina. Cleide. Tudo bem, Cleide? Mara Borges. Gesley. Que bom, Gesley. Sidney. Maria. Manda uma mensagem para mim, que logo depois eu respondo você, tá bom? Sobre o curso. Tá bom? Tá bom? Vamos lá, continuando aqui, né? Olha só. Eu fiz a base, né? Nessa, eu coloquei o verde grama mais na ponta também. E o cina natural embaixo, né? Aí sombrei com um rústico. Aquela de cima, eu deixei ela mais no tom do cina natural, né? Que é bom a gente mudar as tonalidades. Fazer todas em um tom só. Não fica legal, não. Aí vamos lá. Como já secou, eu vou trabalhar por cima, ela vai ficar ainda mais viva, né? Porque tem uma base já seca aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar aqui o grama, um pouco do cina, olha só. O grama, cina natural. Mais um pouquinho do cina natural. Eu vou começar a trabalhar de fora para dentro umas pinceladas, olha. Passo e esfumo. De fora para dentro, ó. Não há necessidade de usar pincel de cabo vermelho, macio. Porque ele é muito macio para arrastar a tinta, né? Então, não dá para usar esse mesmo. Mas quem já trabalha com ele, gosta, não tem problema, né? O importante é o resultado ficar bacana. Quem é? Estou ocupado, Sofia. Estou numa live. Pegue lá. Rápido. Sofia apareceu aqui. Sofia é quem me auxilia nas minhas lives do curso, né? Ela lê os comentários enquanto eu pinto. Oi, desculpa. Nossa, você tem 23, que assim? É porque essa aqui é aberta. Tá. Continuando aqui. Eu vou repetir esse procedimento do outro lado também, tá? Ó, verde grama, cena natural. Eu vou até pegar um pouquinho do limão, amarelo limão. Olha, pessoal, como que eu trabalho no pincel, ó. Ele tá sujo dos dois lados, tá vendo? Dou uma passadinha aqui, como se fosse passando manteiga no pão, ó. Aí vou puxando. Tô repetindo o mesmo procedimento, o mesmo processo do outro lado, tá? De fora... De fora... Para dentro. Olha só. Agora, aqui no meio... Eu vou pegar o amarelo limão, venho aqui no prato, trabalho no pincel, ó. Mexo bem, pra eu incorporar bem. E agora eu pego o branco, ó. Pego o branco, misturo aqui um pouquinho. Que é pra gente não usar o branco puro, né? Olha só. Aí fazemos umas pinceladas. Mais um pouquinho. Posso até misturar com essa outra misturinha aqui, ó. Juntei tudo. Olha só. Aqui eu dou uma esfumada. Vou pegar mais um pouquinho do branco. Vou trabalhar aqui no prato. Mais uma pincelada aqui, porque eu achei que ficou muito pouco essa luz. E aqui também. Pronto. E agora eu vou dar uma iluminada do outro lado, um pouquinho mais. Aqui em cima, olha só. Olha só. Prontinho. Aqui eu acho que eu vou fazer uma dobrinha. Bem aqui, ó. Uma fininha. Ó. Pronto. Agora eu posso fazer uma... Dar duas puxadinhas aqui, ó. Que eu gosto muito de fazer isso. Pronto. Prontinho. Vou dar uma mesclada aqui. Pronto. Agora eu vou reposicionar aqui a câmera pra gente partir para a pétala, né? Olha só. Ô Isabela, tudo bem com você, minha querida? Por que que não volta, me fala? Volte sim a pintar, é uma delícia. Agora eu vou fechar aqui essas tintas. E vou pegar o vermelho tomate. Eu usei o terra queimada também pra sombrear, tá bom, pessoal? Olá, Vera. Vera, eu sou da Bahia, mas atualmente tô morando em Santos. Tô dando aula aqui. Inclusive, vai surgir umas vagas aqui pra aula presencial, tá? Eu vou encerrar agora na terceira semana de dezembro. Aí, meados de janeiro, eu tô retornando com as aulas presenciais, tá bom? X-Lene Amori, como você está, minha querida? X-Lene é minha aluna também. A gente ri, é cada gargalhada, né, X-Lene? Onde é que você mora, Vera? Pronto, vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui nessa pétala, ó. Que já está seca, né? Ó, eu trabalhei com vermelho tomate e a sombra eu usei o terra queimada, né? Então, vamos lá. Com o mesmo pincel, sequei ele, né? Não vamos diluir a tinta. A tinta tá numa boa consistência, ela não tá dura, né? A gente vem aqui, ó, com bastante tinta sem medo, preenchendo, tá? Olha só. Depois eu vou fazer o miolinho delas. Aparece uns olhinhos, né? Vários botõezinhos. Olha só, pessoal. Preenchido. Preenchi a nossa folha, né? Nossa pétala, que é uma folha. Peguei o terra queimada. É terra queimada mesmo isso aqui? É, tá parecendo o rústico. Peguei o terra queimada no canto. Eu venho dividindo o meio da nossa pétala, olha. Como se fosse fazendo uma sombra numa folha mesmo, né? Ó, uma folha vermelha. A gente tem aqui, ó. Aí, mesclamos na diagonal, ó. Desse lado também eu entro com uma sombrinha aqui, ó. No lado esquerdo é a nossa pétala. Pronto. Mais um pouquinho. Olha só. Feito isso, eu vou aguardar ela secar, né? Pra eu entrar fazendo as iluminações, né? Enquanto isso, nós temos aqui uma pronta e seca já. Deixa eu fazer só uma marcaçãozinha aqui, ó. Pra cá. Como se fosse formando com os nervurinhas, que às vezes eu faço o mesmo. Olha só. Pronto. Aí agora eu vou afastar pra focar a nossa outra pétala, né? Tem muita luz aqui, é por causa da luminária. Assim tá melhor ou não, né? Assim tá melhor. Assim tá melhor, né? É vermelho tomate, Xlene. Vermelho tomate. Vamos lá, continuando. Vamos agora definir a nossa pétala, né? Eu vou usar o vermelho vivo. Vermelho vivo. O laranja. Vou deixar o vermelho tomate aqui também, do lado, se eu precisar, né? Faz sim, Bete. Ela é em branco, vai ficar lindo. Depois eu te faço as cores. Pronto. O pincel, eu vou pegar um maior que eu estava usando aqui nas demais, tá? Esse é o número... Eu acho que esse aqui é o número 12. O que eu estava é o número 10. Olha como ele está, ó. Quadradinho e bem macio a ponta. Cássia, tudo bem com você, minha querida? Carina, oi. Olá, João. É vermelho tomate, Ana. O escarrote também dá pra fazer, tá? Olha só, pessoal. Eu vou começar... Deixa eu colocar o prato aqui desse lado pra mostrar bem, ó. Pronto. Eu vou começar pegando um pouco do vermelho vivo aqui no prato, ó. E o laranja. Olha só. Misturei os dois. Um pouco, né? Vou pegar até um pouquinho mais do vivo. Olha só. Trabalhei bem o pincel, passando a manteiga no pão, ó. Ó. Incorporando bem a tinta. Penetrando bem a tinta nas cerdas, tá? E o excesso para o lado de cima, tá? Olha só. Aí o que eu vou fazer? De cima para baixo, eu vou pincelando, ó. Apertando a mão e esfumando. Olha só. E eu não preciso retocar tanto isso aqui, não, tá? Olha só. De fora para dentro. Vou apertando. Olha só. E aqui, uma virgulazinha. Olha só. Aqui, nesse canquinho aqui, eu posso vir com um pouquinho do tomate e vermelho vivo. Aqui, ó. Trabalhando no prato aqui, ó. Mesclei aqui. Desse lado, pessoal, eu posso vir fazendo umas pinceladas aqui também, ó. Olha só. E eu vou parar por aqui, ó. Por quê? Porque aqui nessa voltinha, eu vou fazer essa luz acinzentada que tem aqui, tá vendo? Que eu usei só bem aqui o branco. Tá vendo essa luz aqui, ó? É um reflexo, né? Eu vou trabalhar nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Porém, aqui no meio, a nossa luz vai ser com laranja e vermelho vivo. Olha só. Eu vou puxar o cabinho, o talinho da folha, ó. Puxei. Agora, eu vou dar umas pinceladas aqui, ó. Olha só. A tinta tá para o lado de baixo do pincel. Olha só. Aí eu venho mesclando. Vou pegar mais um pouquinho de laranja. Olha só. Um laranja mais puro, né? E eu vou retocar essa pincelada aqui, ó. Outra pincelada por cima. Pronto. E aqui também. Mais outra pincelada. Olha só. Pronto. Lá em cima, eu vou pegar um pouquinho do laranja puro. E vou dar outro retoquezinho só na ponta, ó. Um apertãozinho, um toquezinho. Olha só. Laranja puro. Olha só. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar mais um pouquinho dessa tinta. Como o meu pincel é bem lixado, então a ponta, ele fica bem chatinha, ó. Bem fininha a ponta. Por isso que eu consigo trabalhar traços com ele, ó. Ele é gordo próximo da virola, né? Mas na ponta ele é afiado, ó. Aí eu vou fazer umas puxadinhas que eu adoro fazer. Olha. Como se fosse um de nervurinhas, né? Vou colocar um pouquinho mais do laranja aqui. Olha só. E aqui. Pronto. E aqui também. Eu vou aguardar secar um pouco aqui. Enquanto isso, a outra pétala que eu trabalhei, a base, tá secando também aqui. Logo, logo já tá bom de trabalhar. Aí, enquanto isso, nós vamos trabalhar o miolo, né? Porém, esse miolo, que é todo rústico que eu trabalhei aqui, né? É tudo rústico? Rústico não. Terra queimada? Só que eu vou pegar um pouquinho do preto. Bem pouquinho. Uma besteirinha de preto. Com o pincel número 10, olha. Vem aqui no prato, tira um pouquinho o excesso. Aí, eu vou dar uma esfumada aqui no meio, olha. Eu quero escurecer um pouquinho mais aqui no meio. Ó. Bem de leve. Já era pra ter feito isso antes de puxar os talinhos, mas não fiz. Mas não tem problema. É só um pouquinho de sombra. Olha só. Quase não parece que retoquei, né? Não mostra bem. É só uma besteirinha. Olha. Feito isso, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um pincelzinho aqui. Será que vai dar certo trabalhar com ele? Deixa eu ver. Acho que não. Eu tenho um pincel aqui da Condor. O 4415 número 6. Ele é um filete, só que é um filete gordinho, né? Ele não é tão fininho. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu ainda vou voltar nessa pétala, viu? Fazendo essa luz, esse reflexo aqui, essa luz branca. É uma contra-luz, né? O que é que eu vou fazer? Deixa eu guardar aqui. Vou deixar o tomate aqui do lado, que eu vou usar ele também. Aí, eu vou pegar aqui o verde pistache, o amarelo canário. Olha só. Com o amarelo canário, pessoal, eu vou trabalhando umas bolinhas aqui, ó. Olha só. Eu trabalhando umas bolinhas. Será que eu amplio um pouquinho mais? Aí, ampliar um pouquinho mais. Pronto. Olha só. Amarelo canário, tá? Nós vamos espalhando umas bolinhas. Olha só. Uma afastada da outra. Dessa maneira. Tá parecendo o branco no vídeo, mas é o amarelo canário, viu? É porque tem uma luz aqui. Olha só. Aí, eu venho trabalhando essas bolinhas, ó. Depois, eu vou fotografar, postar. Vou postar o risco também, tá? Tudo completinho pra vocês fazerem aí, tá, pessoal? E nem precisa fazer esse, né? Vocês pegam outros riscos que tem aí com mais flores, né? Porque aqui é só uma. Olha só. Essas bolinhas que eu tô fazendo, pessoal, eu não tô deixando a tinta acumulada, não. Viu? Eu tô dando uma espalhadinha, olha. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Olha só. Olha só. Fazer mais umas miudinhas. Vou colocar outra aqui. Você pode usar pinta bolinha no fundo do pincel. Mas, eu prefiro usar o pincel mesmo. Pronto, pessoal. Fizemos nossas bolinhas, né? Elas tão parecendo brancas, mas amarelo canário, tá? Olha só. Agora, feito isso, eu vou trabalhar com o verde pistache, o mesmo pincel. Eu peguei um pouquinho na ponta, olha só. Verde pistache, tá? Eu vou até pegar um pouquinho do verde grama também. Vou vir aqui no prato, olha. Verde grama e verde pistache. Uma pontinha do verde grama, olha. Uma besteirinha de nada, tá, gente? Olha só. Aí, pessoal, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou trabalhar embaixo, fazer um tonzinho, um mescladinho assim, ó. Embaixo das bolinhas, ó. Olha só, pessoal. Tá dando pra ver? Eu faço uma vírgulazinha embaixo das bolinhas. Olha só. Embaixo das bolinhas pistache com verde grama, tá bom, pessoal? Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o verde pistache no prato, olha, e um pouquinho do amarelo canário, misturar os dois com o mesmo pincel, tá? Olha só. E eu vou puxar, tá vendo essa bolinha aqui? Esse aqui é o centro, né? Tanto as pétalas como as bolinhas, elas se juntam aqui, ó, em um galinho que tem aqui no centro, né? E todas as pontinhas saem dali. Então, essas aqui, ó, eu puxo pra lá, ó. Olha só. Dessa maneira. Ó. Eu puxo uns palitinhos, ó. Olha só. Olha só. Amarelo canário com com verde pistache, tá bom, gente? E é delicadinho, ele não fica tão definido, não. Só se prestar atenção é que a gente vê que tem, né, uns palitinhos aqui, ó. Olha só. Botar mais uma bolinha aqui. Olha só. Aí, agora, pessoal, eu vou lavar o pincel. Aí, o que que eu vou fazer? Com o vermelho tomate e o vermelho vivo, eu pego um pouquinho no prato dos dois, ó. Aí, eu vou fazer uns pontinhos aqui, ó, no miolinho delas. Olha só. E elas têm um, o... Esses olhinhos aqui, ó. Olha só. Deixa eu aproximar mais. Eu vou tirar o zoom aqui rapidinho. E aproximar mais pra ver se mostra melhor a cor. Olha. Mostrou melhor, pessoal? Olha. Vou ampliar de novo. Pronto. Continuando. vermelho tomate e vermelho vivo fazendo o olhinho delas. E... Prontinho, pessoal. Aí agora, o que eu irei fazer? Eu vou voltar pra aquela minha pétala, né? Irei voltar pra aquela pétala lá. Vou pegar meu pincel número 10, porque a pétala é mais estreitinha. E vou finalizá-la, né? Porque ela já está seca, ó. Essa aqui. Tirar um pouco o zoom. Nossa, como é difícil tirar o zoom aqui. Podia me ar, né? Agora. Pronto. É vermelho tomate. Aí vamos lá. Novamente aqui no prato, ó. Laranja. Vermelho vivo. Olha só. Trabalhei no prato. Passando manteiga no pão, ó. Pra tinta penetrar bem nas cerdas. Pega um pouco de tinta. O excesso fica para o lado de cima, ó. Né? Que ele vai ficar na posição de fora, ó. De fora para dentro. Olha só. Apertei. Puxei. Dei uma esfumadinha. Olha só. Outra pincelada. Olha só. Mais outra aqui. E um pedacinho bem aqui. Outra pincelada mais em cima. Mesclei, ó. Essa base, ela tá seca, tá, gente? Olha só. E aqui eu dou uma trabalhada. Uma pincelada aqui, ó. Pronto. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho tomate. Puro. Vou dar uma passadinha aqui, ó. Aqui também. Olha só. Mais um pouquinho do vermelho tomate. Olha só. Vermelho vivo. Agora eu vou pegar o laranja puro. E vou dar uma pincelada bem aqui, ó. No meio de nossa folha, né? Eu digo folha porque ela tem formato de folha mesmo. Folha vermelha. Ó. Cabinho. Outra pincelada. Aqui eu vou dar uma esfumada. Desse lado dessa folha, eu também vou trabalhar essa luz esbranquiçada aqui que eu fiz. Tá? Mais um pouquinho do laranja. Laranja. Aqui, ó. Puxando para dentro. Pronto. Vou pegar mais um pouquinho de laranja. E vou passar bem aqui. E aqui também. Prontinho. Aí agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer aqueles tracinhos que eu gosto de fazer, ó. Uma, duas, três. Prontinho. Feito isso, pessoal, eu vou lavar esse pincel. Vou pegar o branco. Vou pegar o branco. E vou trabalhar aquela luz embaixo dessa folha aqui, ó. Nessa lateral aqui. Que eu falei para vocês que ia fazer. Tirar um pouco mais esse zoom. Prontinho. Aí, pronto. Aí, pessoal, olha como é que eu faço, ó. Eu pego o branco aqui, ó. Um pouquinho do branco. Eu tiro bastante o excesso, ó. Olha só. Tirei o excesso, né. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. Olha só. E faço um... Dou umas pinceladinhas, ó. Mais um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o meu prato. Vou dar mais uma pinceladinha aqui, ó. Pronto. E agora, do outro lado também, ó. Ah, do outro lado não. Tem que mudar para lá. Peraí. Aí. Olha só. Pronto. Pouquinha, né. A gente não vai encher. É um detalhezinho ou outro, né. E nessa aqui, ó. Essa aqui também, ó. Essa pequenininha. Eu posso dar uma pinceladinha também. Bem de leve aqui, ó. Ó. Numa beiradinha, ó. Pronto. Certo? Olha só. Nosso bico de papagaio. Aí, agora, tá faltando fazer essas folhinhas aqui, né. Que eu vou fazer um aqui, ó. Tem aqui uma pinceladinha. É apenas verde pistache, tá. Vou pegar o pincel maior. O... O número 12. Olha só como que eu faço. Eu venho aqui. Trabalho no prato. A tinta pra cima. E eu dou uma pincelada aqui, ó. Olha só. Mais outra. De um lado. Do outro. E agora, mais uma. E vou fazer... Um... Tá limpo pra cá. Ela vai apagar depois que secar, né. Como essa que eu já fiz e já apagou, olha. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso repetir. Retocar ela. Pra ela ficar mais viva. Ó. Depois de seca. E mesmo assim, ela vai sumir um pouquinho também. Ela não vai ficar bem viva desse jeito aqui, não, ó. É verde pistache, gente. Pronto. Aí, eu posso trabalhar mais outras dessas aonde. Deixa eu tirar o zoom agora. Eu posso mostrar o trabalho inteiro. Grande, né. Ó. Eu vou colocar desse lado aqui uma também. Aqui, ó. Uma, duas, três. A terceira. Vou pegar mais tinta. Prontinho. Um galhinho aqui. Outra pinceladinha aqui. Né. Eu posso fazer uns pinguinhos assim também, ó. Não tem problema. Fica bonitinho. Ó. Aqui também, ó. Com o próprio verde pistache. Tá. Aqui também, ó. Isso aqui não vai precisar retocar, porque eu usei bastante, né. O tecido vai absorver. Vai ficar legal. Olha só. Aqui também. Pronto. E aonde mais eu coloco. Aqui também. Vou colocar umas bolinhas aqui, ó. Nesse cantinho. Né. Aonde mais. E aqui. Prontinho. Nosso trabalho tá pronto. Agora só falta assinar. Feito isso, eu não retoco mais nada, tá, gente. O jeito que tá, eu deixo. Tá. Eu trabalhei aí o acabamento depois que secou, né. Você pode até retocar. Não tem problema, não. Né. Olha só como ficou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Tá bom, pessoal? Pelo Estilotex. Tecido no tecido goiaba. Tá. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixa eu ver aqui os comentários. Alguma coisa. Obrigado, Cristina. E é isso. Espero que tenham gostado, tá, pessoal? E desculpem qualquer coisa, tá bom? Beijo, 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 beijo. Tá. Um cheiro no coração de vocês. Agora eu vou salvar. Pra vocês assistirem depois, tá bom? Então, Maria, a branca, eu tenho até uma branca. Não sei onde anda essa foto. Na branca, você pode usar verde soft de base. Pode sombrear com verde grama também. Verde grama e um pouquinho de sépia. Pode usar uns tons acinzentados também pra sombrear. Espera, faz todo o fundo, como se fosse sombreando uma folha. E deixa lá um pouquinho. Secou um pouco, secou levemente e você volta, né? Com o branco puro fazendo a luz. Um branco mais forte pra deixar mais alguns pontos de luz mais intenso, né? E um branquinho mais ralinho, né? Não ralinho de diluído, mas pouca tinta no pincel. Tá? E fica legal. Que bom que vocês gostaram. Obrigado a todos, tá bom, gente? Agora eu vou salvar aqui pra vocês.